A CIDADE NO BRASIL 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 É tudo o que é? É o que é? Bom, agora sem mais preámbulos, os deixo com a cheligota do canilho. Não valemos um duro. Obrigado e que o passei bem. Aplausos Obrigado e que o passei bem. Aplausos 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 Com a cheligua Aplausos 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 Buenas tardes, como estamos? Si! Bien! Tem a ganas de suixir aqui ou no? Sí! T temos ganas de suixir aqui ou no? Bom, estamos encantados de estar aqui Outro chico mais E nada, vamos começar com a apresentação E dando um forte abraço Entrancador Ué, 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 ué En uma esquina de um barrio cualquera Havia um poema de um poema de toda a esquina E a esse poema poderia cualquera E com futuro com pra golosina Fé, ué, ué, ué Fé, ué, ué E a mim te conozco de aquele tio Como que tu eras a mi Pero te has crescido, te has sentido Y no te acuerdas de mi No vale, no vale, no vale No vale, no vale No vale, no vale Vida, vida 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 Siempre, siempre Vida, vida 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 O mar? Me oi, me oi me panteando Ens o quinto quo é as porquerias Se acalmou çok braço daha hair E o por benção é velho Tu te acuerdas o forense de , Você gostava que eras A CIDADE NO BRASIL 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 UN FOR TESA HUEL PUR detect o A A CIDADE NO BRASIL Ingolados A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que bien sabían, que bien sabían, los caramelos, que se salaban cuando chiquilhou en su bolsillo nuestro abuelo. Un truco grato, siempre suelto, a esos vecinos, interminables, pero impagables, que dan los hielos, un caramelo, así es la vista. Que te da momentos dulces, pero hay que tragar saliva, y un papel, que siempre nos envuelve, un papel, que hay veces que se quise, un papel, que es un pelo que encierra tu interior, ese es el caramelo, el dulce verdadero, lo que sí tiene sabor. A la fuego es un caramelo, y ya sé que está en el cielo, en el cielo de mi boca, en el cielo de mi boca. Gracias. 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 نfoco bonito. Gracias. 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 Es un milagros de verdad. Es un honor salir 75 años con él. ¿Vale? Deberíamos ser vendido ya. ¿Vale? No causó veces ruineras para meses años. Esa ni una vez es el campeonazano. ¿Vale? Agradecerle el estado agostia social que está haciendo el campeón. ¿Vale? Dale un peso. No. ¡Dale un peso! No, 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 no. ¡Que no! É isso! Que fruto mais seco, de verdade. É isso! É isso! Oh! Sabe a maíra... Se eu explico, sabe a fonte da bolsita, sabe a coisa aí chiquitita de sangue? Está bom? Vamos jogar sombola, verdade? Como? Isso é o melhor. O que? O que? Está escurradita. Está escurradita, que porno eres, de verdade? Está escurradita. Está muy sorrida. Está muy sorrida. Sí? Te gusta que te gusta más? 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 Te voy a cantar una cosa de slaca, no me gusta, vale? Vamos, vamos. Eh... Ay, mi hija, ya lo vi. Ay, que frío es. Es el flash, es el flash congelado. Todas dicen igual. Ay, que rico que está. El carnito del final. Bueno, no lo tenemos que hacer porque no me cuento. Enseña el carnito, claro. Tengo cargo para todo lo que quiera, vale? Tranquilo. Bueno, vamos a ganchar con un rival de canal. Bienvenido. Vamos a gancharlo. Vamos a gancharlo. Hoy, vamos a gancharlo. Vamos a gancharlo. Vamos a gancharlo. Mira, mira, vamos a ganchar el cuerpo. Mira, vamos a gancharlo. Mira, vamos a gancharlo. Eu quero que me diga uma pessoa que me cae novamente, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, por favor, deixa de dar concurso a os americanos e a as americanas, eu que sou viva, eu digo, solidariedade com as viva Tijuana. Eu quero que me diga uma coisa, não vou arrumar se estivendo a passar na final. Por quê? Porque só você seria a TV que se paga. Não me lembro. Não me lembro quando, chico, tu vinha a por mim. E com essa voz de piso, se morрia a felir. Eu quero que nos subver, os quem tanto como '' pendant a 뭐야 elle'a retonta'' Uma isabel de tapa que ele s'agreop druga. Dizem nossos balões com uma top için a mina agrada come por uma conta. Vejam na perna como na rotonda. Com um espetado queria ser campeão. E eu vire o desafir a mencôaco de um pão. E eu toque a fã se nos confundiu. E com a mellana regalito, e com a piruleta, com a trompeta E não importa o que... Que fogo de peseta! Há coisas que nunca eu entenderé Porque se eu sou um perro, ele chama a fer Há outras coisas que nunca entendem Porque ele chama palo de ar, guai O fogo frito de goma, enra já Não sabe a qual o fogo frito, nem sabe a nada E o que nunca eu entenderé A ver se alguém sabe porquê Porque que su fogo de guia é color azul E tem um color azul Não me diga coisas que se porfumam esse produto A ponte de Coca-Cola está triste e se preocupa Como não vai preocupar, como não vai preocupar Não me diga que tem açúcar A ver se eu sou um perro, que um perro e pico Não me diga que eu não me componga E terá o que tu madre Aplodar mil honras E tem um color azul Não me diga coisas que se porfumam esse produto A pifa prendeu seu irmão E agora já não é o que era Se ele caiu de teu coche entre o sillão e a conterra O que nós estamos contigo E agora quando tenha ganas Que todos nos acordamos A pifa de Guervana Que é que ele se conhece a pifa de minha irmã Compre Chenova que sufrimiento As pifa de solas cobram o recuento Não se preocupe, não se preocupe, que eu vou dar um remedio para o vento Che para ti, che para ti, che para ti, che para ti, che para ti Che para ti, che para ti, che para ti Um abraço para mim, meu amor Eu quero que você se eu conheço Muito obrigado Muito obrigado O amor é como uma vida Que me encanta Cicletete E não se abenço e caparala Ten cuidado e o amor Ten cuidado e o amor Porque vai nada mal malo E querendo comerte uma vida E encontrarte com um papo As rosas de pava Que eram margariles Rixi macutano E não havia mais nada Batatas normales De todas as vidas E não havia mais nada E não havia mais nada E não havia mais nada Mas ficam com um papo E não havia mais nada 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 É um pouquinho Com certeza a sua nossa senhora! Que isso lançou o no foro. Que isso lançou o no foro! Vamos só a conversa! Senhora... quererem fazer o não o foro, que isso são os sonhos do próprio! Que queriam! O que vocês são? O que vocês são? Hoje traigo o que vocês vão fazer o que vocês são, e aí a ver, dá-me-lo, dá-me-lo a ver que é, é... então é isso, é isso... é isso, vocês sabem que é? um carro que... no... é tudo isso... mas veja... é system uma moto, uma moto chico mas você sabe porê me gosta de levar para que este trabalho chico por... para... para deixá-lo no Não! Por que ele me diz que a pizza é o caninho? Poca pizza, poca pizza! Só que tarde pedindo que estou chegando a sufrir E como os coreanos vamos chupar o bisturí E a vida passada no dor A ores e os merreritos E ao final somos poesidos E gusanitos Viva a cantar, madre a cantar, a fiesta, tu niño inteiro Viva! 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 E o que se isolou! Quando a guerra era o corpo a terra, Quando a frontera estava na esquina, Quando a grita de cada batalha Era uma pedaia se havia reclamado. Dos mares imóveis, Que armamos a terraça. Quando vale o coração, Que armamos o amor é o passado. Quando me gusta ser dado em direto, Canta, 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 Com o braço de cada batalha E compartilharam a forma de vivir Com tu amigo e com tu irmão. Quando a guerra era a calle, E o que era o nosso peco, Quando o teu sonido desprezionou, Sempre vencían a algum medo. E o que era o nosso peco, Com o braço de cada batalha E a ouça de cada batalha Que o mundo se esconde Solamente quando juegas E os amigos se cuidam Não somente Se agrega Porque se esquece de estar A ti no peço de mim Se nos olvida jugar Se nos olvida Viver Obrigado. Obrigado. A este le gusta que yo hablo así con la S así, porque esto es un acento que yo he inventado sobre la marcha, que eso tiene sentido. A ver, se me acordaba, ¿no? Es una mezcolanza entre todos, pero tampoco un acento, una sola concreta, quise. Cura de los pelucas verdes esta nueva, ¿eh? Vaya que vos te hay la toca, habido el mío, cuatro horas de siesta que una, ¿no? Que la vez es el menos de esta allí, pero ¿por qué? Cura de los pelucas verdes. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Que tem hidrato Oh Te mando um bom pinte que era de tia Te mando um pinto e a mim Palo de um saco Oh Porque dentro de la casa Se vai passar rato Vai passar rato Por favor Se luta a suger? Si Porque é um paquete Que viva Miss Colombia Claro que este cumple Se hizo cuando iba a entrar La semana pasada Nos ha librado y dudaron Adiós Va más cantando cumple pa' probarlo Pero no- Que lo voy a dar por diante de la gente Vale? ポ speedsa ¿Vale? Que después la diferencia no se le hace Canto yo no se lo demás Y mucha grasa Que el mundo pasa a moda Vista, ¿vale? Jesus E- Igual que yo no lo creo wie É uma merda, não é nada, eu não adianto, mas são boas, gente, e as pessoas que estão dentro das postizas podem ter que correr mais correia para não ser válida, não é algo assim. A ver... 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 Que não sei tão bom O segundo... A ver... El renois da severa, 134 Não há conhecido varão e nem o novio E o igreja sem querer não passe um mal rato Porque encontrei um pepino em dormitorio Outro dia que ele estava fazendo a cama Me encontrei uma zanahoria deste tamanho Me encontrei uma zanahoria na barangana Me encontrei um nabo crudo que isso faz daño Mas não me lembro de mim, não me dá a ganhar Porque a mim não me importa que seja minha velha de gana Me encontrei uma zanahoria na barangana Me encontrei uma zanahoria na barangana Por que não deixei tranquila e saber pantoja? Por que não deixei tranquila e saber pantoja? Se tiver pelo na cara ou por o cuello Podemos fazer um escote e pôr em manoja E que não saia três anos que é o mais bello Pusles ser a la pantoja e mais bello Que se não tem a la casa e para a cuchilla Dejarla e não produzirle mais sufrimiento Se sempre tupou mi lode e tupou batidinha Foi porque cuidou a seus filhos em todo momento E tuvo que ser de madre e ser de padre ao mesmo tempo Eu vou fazer uma coisa que é que eu vou cantar um pouco de antologia de coisas de outros anos que eu estou trabalhando hoje para ir ao mesmo tempo E eu vou permitir que nos quitemos a cabeça um momento porque agora mesmo, por exemplo, eu, se eu faço assim, eu sou uma filha pelada Eu sou um homem sope, eu sou um amor Então eu vou permitir que eu vou dar a cabeça Eu vou permitir que eu me quites o corro, obrigado Um aplauso Eu pensava por tu Eu acho que é o mesmo, não conseguiu ser o mesmo Vamos fazer as várias coisas de outros anos, vamos começar com uma apresentação, perdão Você viu o meu lado? Sim Você viu o meu lado? Você viu o meu lado? Está bem, é o que 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 é, de verdade É uma apresentação de uma xilicota que se chama a Bóxica Rendí Íbamos de bolígrafos, rotuladores, como de borrar, etc Aqui vem o que é o que é, não? Sim Vamos, vamos todos Agora está a apresentação, mas vamos colocar o que é 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 o que é? Vamos, vamos, vamos 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 Recuerdo aquelos dias Estaba el aire Que da fuma do boli se caiga para o papel Sacar-me deste estúdio E a ver se eu me escribo E se eu escrevo um momento A ver se eu me foi de brilho E eu me escribo um momento Mais um momento E eu me deus pantalones De lombardi chamado azul E eu me deus coros A ver se eu me deus coros E eu me deus coros E eu me deus coros E eu no bimbi Do-do-do-do-do E só fuma de tu recordando justo aquella cosa tan ueta pintando una pilla del sillón de la maestra foi na boquilla que na jovem na boquilla desde o poder que no tempo se inverte e ali se acordará de lápiz que eu venia com a barra multiplicada este lápiz se emociona cuando canta en el teatro porque yo llevo dentro en el 3x4 no puedo en el 3x4 en el 3x4 en la pilla chica no estaba en el buquín no se como tanto lado de donde viene vamos a ver no se ve una pilla de que habla no se ve una pilla de que abrirla el api de idea no se ve una pina no se ve una bina y laalo dexa no se ve una tinta y laeta y琅 A que tu, a que tu não te veu a punta. Eu não te veu a punta, mas me a deduzir. Eu me deixava. Eu ia falando de punta. Tu punta madre. Eu saí de me dê, pa que o Gini não me dê. Eu saí de me dê, pa que o Gini não me dê. Eu te veu a punta. Eu me deixava. Eu te veu a punta. Eu te veu a punta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o que ele me dizia que é o carmito bailando, é? É bueno o a Camello é? É bueno o a Camello é? Comprar o Lico para vender a Dios, o reza. Comprar o Loco para el世kanismo con stillas, que es un garoto. A la broca. E no tiene novia, é? Atención. E nos va a tener. Temosla o Atené. Es un tío libre, tío, mamá. Eu vou cantar um passo-dobre que não se colocou em nenhuma xilicota. Um passo-dobre pessoal de nosso músico, que é José María Barranco, em Lazio. Grande e calma. É uma coisa pessoal que eu explico. Ele cantou esse passo-dobre no dia de sua muda e no dia de bautismo de seu filho porque foi o mesmo dia. Resulta que sua mulher estava mal alasada e se caiu no suelo, se pôs tomar a diplomar, a salvaram os médicos e ele prometeu que ele ia casar e que ele ia com o seu filho e o seu filho. E assim foi. Ele cantou o passo-dobre esta sua mulher e o seu filho que já estava em seus braços nascidos. Tudo foi bem. Mas como não se colocou em nenhuma xilicota, nós vamos nos recatávamos quando chega ao coração da história. Corações e o senhor, somos muito um bom agente, um sujecimento e nos gostaram de cantar. Os gostaram de cantar um pasão do tremendo! Asi que logo a vocês, sueluam o seu filho, seu filho. Aquele? Aquele JASON. Aquele. É o trabalho por esse passo-dobre, deixa eu dar para a história. Aquele jeito. Oi! Olha! Quando o meu filho chegou, uma mulher se machiava, não pude dar-lhe nem um beijão. A porta que era lápida, um dia com uma pesadinha de um milagro e um cuento, porque era o que era a farra, de lumbar se apareceu. Era um bingo de ramos, mas graças a sua mão foi um bingo de resumos. A brisecita de minha casa, a brisecita de minha filha, uma ferita por sacada, um lucerito que me guia, Mientras a minha mãe lhe rezava, a um grande amigo que era um santo, e o meu filho os olhos erramam, porque também estava rezando. Por meio de uma enfermeira, me mandaram, te quero, a das 10 da manhã, me subieron as vozes de filha. A brisecita de minha filha, me mandaram, te quero, a das 10 da manhã. A brisecita de minha filha, me mandaram, te quero, a das 10 da manhã. A brisecita de minha filha, me mandaram, te quero, a das 10 da manhã. A brisecita de minha filha, me mandaram, te quero, a das 10 da manhã. A brisecita de minha filha, me mandaram, te quero, a das 10 da manhã. A brisecita de minha filha, me mandaram, te quero, a das 10 da manhã. A brisecita de minha filha, me mandaram, te quero, a das 10 da manhã. A brisecita de minha filha, me mandaram, te quero, a das 10 da manhã. A brisecita de minha filha, me mandaram, te quero, a das 10 da manhã. A brisecita de minha filha, me mandaram, te quero, a das 10 da manhã. A brisecita de minha filha, me mandaram, te quero, a das 10 da manhã. Qualquer! 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 Aqui pode o Gabriel Rodrigo, que não vai fazer nada. Matemática! Matemática! Era mi novia! Novia lo que era hecho de Neno! Yo que me sabía sus curvas y hasta la fórmula de su seno! Que a un momento discreto se salía por la patente! En cuanto la vi, mi valor de pico se hacía creciente! La vi un día montándose un triangulito con dos jadretos! Y ya no soy yo quien entre sus paréntesis será! Los carreros entraban al mismo punto de convergencia! Y que me asudo miento elevado a la máxima potencia! Para que sea de letra yo se lo explico menos confuso! Que seria la matriz partida por dos jadretos! Y que me asudo miento elevado a la máxima potencia! Y que me asudo miento elevado a la máxima potencia! Gracias! Aplausos! 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 Vamos a cantar el final de la cifrota de Bombas. Vamos a cantar la cifrota que nos sacamos! e eu vou ao tio para que me vengan com... e essa é a minha conta vida, sabe? Eu tenho uma amiga que dizer, eu aprendi muito, mas depois eu me empiei para ver o futebol e as películas. É um desagradecido. Comer... Sim, sim, e comer para ouvir estar no cinema. Me parece muito mal, porque está na mão de leite. Eu me parece muito mal. E... Você tem que ver? Você tem que ver? Você tem que ver? Você tem que ver? É, eu vou ouvir a bola do final. É, eu vou cantar o final do tempo privado, sabe? Eu vou cantar o final do tempo privado. Muitas gracias. Como sempre, e já vemos de si outro, sabe? Não me engancharme cortado, não... Outro vídeo na outra, mas não há que mal do cliente... Te caminco na piedra. Se for malicão... Se sacamos de dinheiro. Se for bom, eu vou mostrar o que é que. Se está a ver. E está dijo que não o ve. Se for na altura da neurônica na micrófona. O veaレ aí. Se calenta. 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 Se calenta... Se calenta. O mundo, a mesma baralha, me cambie de mundo, e o malo é falha. Me fiz até dentro de tua fortaleza, quando me apresou, tu perro de presa, e me camuflava entre o cuero, e te hemos tendido na emboscada. Vamos a recordarte tu derecho, de momento que das arechada, tiene derecho a permanecer de liada, me acuso de ropa en la luna suplata, e tinta de noche se va guiando entre tu papa, e chiva da somelodio de un pacoalba. Entregate que no queremos hacer de baño, la mano arriba lo mejor es que te rinda, pueden caer de polonés o tremida ni otros, oi la condena de serrazio a maldita, de política se amas a la barra de la vista, de política a la serrazio a los indianos. Mantenia que no queremos hacer de baño, la dentro de tu papa, necessarily amas a la barra de la hacking, en constituição de ropa natural es que te hagan de la fábrica, De meu fim é não sentir-se Capitão! A verdade é que não o esperamos, é uma loucura, nunca vai passar. Muito obrigado. Bom, vai cantar esse grande Paso Doble, que só temos deixado para o final, porque é o Paso Doble dedicado a as pessoas que estão lutando contra essa doença que vai dizer o nome, porque já saiu por ele, e que, seguramente, o mais devido do que estamos no escenario, e também para todos os que estáis aí escutando, com os atorçados de lado, com algum familiar, com algum amigo e demais, vale? Muita força para todos eles, vale? E, por favor, aprovechen a vida cada segundo, disfrutando com a gente que querem, com as coisas que gostam, que é o que vamos levar a vida. Assim que, disfrutem cada segundo e não desperdiciá-los de tonteria, vale? Viver a vida, por favor. Sempre. Todo. E o Brasil será difícil. Fácil e queriéndonos. Todos. Amándonos, haciéndonos amor, tendo o frigorífico lleno. Importante. Vale? Vos nos pusieron una tringada, vale? No graba, no hay problema, no coño, comés. No solo a mí, vale? A ver? A ver? Muchas gracias. Vamos a hacer un tomado, ¿no? Nos vamos a hacer sin micrófono, porque ya está al canal. Me voy a acusar como lo cantaremos en la calle. Ten un poquito de silencio para que lo puedan acusar todo el mundo para un tomado cantarlo, vale? Muchas gracias. A. B...... Obrigado. Estão de silencio. Isto em minha casa não consigo. Um, dois, três... Eu veni, lagarto, lagarto, quando o doctor me recebeu aquel dia, se me caiu o céu no alto, porque me disse que era o que tinha. Iré para adelante com meu orgulho de mulher, e em minha cabeça um paixão eu llevo. Não me fica tão mal com ele, me vejo genial, e nem uma lágrima não vai voar. Quando a morte a mim me venha visitar, bebi a poner um café, a sentar no sofá, para que me coja riéndome bebiá, quando me vai levar. Porque aprendi a viver, 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 viver. Agora sim sei disfrutar, cada segundo que vivo, o valoro muito mais. Porque aprendi a viver, 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 viver. Me quedo na eternidade, porque se me hacen eternos, todos os besos que me dá. Porque aprendi a viver, não gasto muito dinheiro, quando me vai a encerrar. Só te pido esse amor, não vámos a organizar, entre um beijo a mano, por favor. E não me quite as ganas de lutar, não vámos a rir, porque eu sou gaditana, e gaditana vai morir. Só te pido esse amor, vamos a partir da cama, de tanto a ser amor, e apuremos o que queda, de resto de nosso dia. E até mesmo que ela me lleve a morte, eu sigo enamorado de a vida. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Que os teusususus de brilho... Muita graça! Muita graça!